É uma cidade de corrigir os povos. É isso, é a mudança da consciência das pessoas. Porque aqui, quando você ficou muito tempo de chamar os títulos e a cidade, o que a gente percebe muito, ainda, infelizmente, é que parece que daqui não é bom, daqui é inferior, que diz sempre que a gente não é tão, ah, não, aqui quando é assim, ah, a caixinha já veio, não, não é assim. Tem muita coisa boa, tem muita gente boa, você tem que ter mais gente boa que eu, hein, sair do mundo, tem muito mais gente boa, querendo fazer as coisas. Então, o que a gente quer é justamente isso, mudar a consciência das pessoas, um olhar delas, para que elas possam valorizar o que a gente tem, né, seja no colégio, seja no serviço, seja no serviço público, as pessoas possam olhar. A questão do risco, como você falou, é uma coisa absurda. Uma população, inclusive, meus colegas já estavam aqui comentando sobre isso, mas vamos fazer uma campanha do risco, sobre o risco, eu espero fazer um ako para ser maisBL IEM gaan do risco e Johnson. Obrigada.